Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a trabalhar com o GitHub. Então no vídeo passado, pessoal, o que nós fizemos? Nós criamos aqui o nosso projeto, várias versões. Vocês vão reparar aqui no meu primeiro projeto, pessoal, que tem alguns comits a mais. Então se eu clicar aqui, vocês vão reparar que tem um reverte, que era um teste que eu estava fazendo antes de gravar esse vídeo. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos tentar voltar a uma versão antiga da nossa solução. Então imaginem só que vocês têm o seguinte problema. Então pessoal, olha lá, eu vou vir aqui no Team Explorer, vou clicar na casinha. Vocês vão reparar aqui que o meu projeto já está aberto. Então vou clicar aqui no GitHub, abrir a minha solução. Deixa eu abrir aqui a aba da Solution Explorer, que eu havia fechado ela sem querer. E aqui o meu Program, que é o meu arquivo. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Só para nós testarmos e voltar a uma versão anterior do nosso projeto, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o meu Escreve na Tela, vou colocar aqui um Escreve na Tela 2. Então, criei um novo Escreve na Tela, que ele faz o quê? Ele exibe, só para vocês verem que é um Escreve na Tela diferente, duas mensagens aqui. O que eu escrever e essa mensagem aqui. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa assim, só para brincar mais um pouco. TXT. Pronto. Maravilha, gente. Então, atualizei o meu arquivo, atualizei o meu Escreve na Tela. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui de novo no Team Explorer, em Chains, e vou criar o commit. Nova função Escreve na Tela 2. Vou dar um commit. Dei esse commit. Voltei aqui em Sync. E vou clicar em Push, em Master. Ele vai fazer o quê? Vai atualizar o meu braço Master, tá? Então, ele vai pegar os commits que faltavam, que estavam aqui, e vai atualizar. Então, se eu olhar aqui agora, no meu primeiro projeto, eu tenho aqui, já, atualização, nova função Escreve na Tela 2. Outro jeito que nós podemos fazer aqui também, pessoal, só para ilustrarmos, né? Eu posso fazer uma coisa assim, ó. Escreve na Tela 3. Olha quanto Escreve na Tela nós temos, né? Então, aqui, Escreve na Tela... Chamo, Escreve na Tela 2. Pronto. E aqui, eu vou fazer o quê? Olha ali. É... Vou clicar... No Team Explorer. Vou lá em Chains e vou criar um novo commit, ó. Escreve na Tela 3. Pronto. Vou de novo aqui no Home. Em Sync, se vocês olharem, ó. Eu tenho o quê? O meu braço master, que eu posso fazer um push, ó. Enviar. O pull, que é puxar, trazer o meu braço master para cá. Então, o que significa isso, pessoal? Caso eu queira fazer a sincronização, queira puxar o que está online para a máquina local, eu clico em pull e push, enviar. Tá? Então, push é empurrar, pull é puxar. Tá ok? Então, aqui, vou clicar novamente, ó. Push. Para publicar lá. Vamos ver aqui. Olha lá. Escreve na Tela 3. Maravilha, pessoal. Então, um detalhe. Vamos imaginar. Eu não quero o meu código-fonte desse jeito. Eu quero com a versão antiga do meu projeto, da minha solução. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Team Explorer, ó. E, tanto faz, em sincronização ou em Change, o ideal é achar o que, pessoal? O histórico nosso, ó. Então, eu tenho que vir aqui e achar em Action, ó. Ver o histórico. Ver as últimas coisas que nós fizemos. Então, se eu selecionar aqui, ó. O que que eu posso fazer, pessoal? Só pra vocês terem uma ideia. Essa é a última versão do nosso software, ó. O nosso controle de versão. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó. E clicar em Reverte. Olha só o que que ele vai fazer, pessoal. Ó. Você tem certeza que quer reverter esse commit? Sim. Pronto. Agora, se eu olhar o programa. Olha o que que aconteceu com o programa, pessoal. Não tem mais o Escreve na Tela 3. Ele voltou para a versão anterior. Então, eu posso aqui programar aqui o meu sistema. Tranquilamente, ó. Voltei a versão anterior. Então, essa é uma das vantagens do controle de versão, pessoal. Você pode fazer o que? Ao estar programando, eu posso acessar aqui o meu Team Explorer. E fazer o que? Acessar o meu histórico, ó. View History. E voltar para uma versão anterior, tá? Então, se vocês olharem aqui ainda, ó. Escreve na Tela 3. Ele criou automaticamente para mim, ó. Um outro Reverte. Olha lá. Então, escreve na Tela 3. Era o que eu tinha feito. Agora, quando eu mandei reverter, ele criou uma nova versão. Então, quer dizer, ele voltou para a versão anterior, o nosso código. E deu um novo commit. Criando uma nova versão do nosso sisteminha. Aqui no nosso controle de versões, tá? Então, olha lá. Obviamente, se eu olhar no nosso site aqui, ó. Ainda não vai ter esse commit. Vamos ver. Ó. Olha lá. Só tem o Escreve na Tela 3. Aí, o que vocês têm que fazer? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu tenho que vir aqui no Team Explorer, né? E na sincronização, clicar em Push. Ó. Empurrar. Que é pra quê? Agora que eu voltei para a versão antiga, né? Ah, eu não queria o Escreve na Tela 3. Então, eu mando atualizar. Automaticamente, já vai ter o reverte aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, entenderam isso? Eu posso fazer o quê? Eu posso voltar para uma versão anterior. Olha que legal. Revertendo o nosso sistema. Então, pronto. Nós conseguimos fazer aqui o quê? Fazer com que o nosso sisteminha voltasse para uma versão anterior, tá? No próximo vídeo, eu vou ensinar o quê, pessoal? Eu vou ensinar vocês a fazerem um reverte. Não para uma versão anterior, que nem nós fizemos aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Team Explorer. Clicar na casinha. Clicar em Change. Actions. View History. Não voltar para a versão anterior, mas escolher uma outra versão aqui. Como, por exemplo, ó. Eu quero que volte para essa versão, ó. Atualizei a função Escreve na Tela. E não a anterior. Então, nós vamos ver isso no nosso próximo encontro, pessoal. Então, quem gostou, dê um like, compartilhe e até o nosso próximo encontro.